Agora eu quero que você preste atenção na história que eu vou te contar pra você entender. Essa história é do macaco branco. Isso é uma bomba em Nárnia. Uma bomba narniana que eu vou te contar. É uma bomba narniana que eu vou contar pra você. E se você não prestar atenção, você não vai entender a história. Primeiro, quero dizer que essas cartas são fictícias. As histórias são fictícias sobre fatos que não existem. E apenas uma história. E você já sabe que é uma coisa que nada a ver. Mas ela faz parte do nosso livro, Nárnia Flix. Um livro de ficção que conta a história de um país que não existe e de um povo que não tem. Então, qualquer relação com a realidade, pessoas, fatos, instituições, é coisa da sua cabeça. Não é nossa responsabilidade. Um macaco negro. De média, estirpe. Conheceu o macaco negro que opera no lado escuro da força durante muito tempo da sua jornada na árvore. E o macaco negro que opera, o grande macaco negro que opera no lado escuro da força, recebeu uma função de cuidar de uma grande festa em Nárnia. Fizeram um trabalho muito grande. Então, ele escalou toda uma equipe. E dentre esses, um dos seus próximos amigos macaquísticos. Um macaco negro de média estirpe. E ao conversar com esse macaco de média estirpe, ele disse que tinha uma necessidade de uma mão de obra muito específica de um morador narniano que fosse de extrema confiança. E o macaco negro indicou o seu irmão, o chimpanzé. O chimpanzé. E o chimpanzé, então, foi trabalhar na festa em Nárnia. Para ajudar o grande macaco negro a convite do seu irmão mais velho, macaco negro médio. Discute isso. E ontem, esse macaco negro médio recebeu uma chamada pelo espelho narniano. Vinda do chimpanzé. E eu vou contar a história. Ontem, o macaco negro que trabalhou com seu irmão chimpanzé na grande festa narniana, apareceu desesperado. Ele procurou outro macaco que conheceu no início de sua jornada nas árvores, sabendo que o mesmo é de outra raça. É um macaco branco. Por ser muito próximo do grande macaco negro que opera do lado negro da força, recebeu um convite amigável para trabalhar na festa e recomendou seu irmão mais novo, o chimpanzé, para trabalhar lá também. O serviço foi um sucesso e deu tudo certo. O chimpanzé ficou responsável por ser totalmente de confiança de gerenciar as ações do viking. Escute isso. Isso mesmo. Do viking. Depois de muito tempo, o viking foi fazer um curso por convite dos corvos, um curso de canário. E por muito tempo, está cursando esse curso que é presencial. E mesmo sumido, por ser o seu curso muito intenso, ele tem conversado muito com os corvos. E uma destas conversas contou sobre as ações de um tal chimpanzé, dando o seu nome. Quem falou o nome do chimpanzé foi o viking. No curso. O viking deu o nome do chimpanzé. E disse, olha, quem gerenciava essa parte da festa era o chimpanzé. Chimpanzé, irmão de um macaco negro. Certo, irmão? O viking continuou no curso. Claro. Claro. Ele não aprendeu a cantar adequadamente, mas está cantando. E o viking? Nas suas folhas secas, então, deixou anotado que esse tal chimpanzé era responsável por uma série de coisas na festa. Ok. Acontece que em Nárnia as coisas não viram. Elas capotam. Passado algum tempo, eu vou ler, né? Elas capotam. A maioria dos nárnianos nunca acreditou que os corvos eram parceiros das águias. E que dividiam suas folhas secas com elas. Mesmo que os desdobramentos tenham contado isso em suas cartas nárnianas. Mas muita gente não acreditava nisso. Pela ação do destino, o destemido chimpanzé, tendo convicção total de que o grande macaco negro, que está do lado oculto da força, mandava em toda a Nárnia e não iria dar nada caso ele fosse passear em outras florestas, resolveu ir prestar um serviço em Nárnia do Norte. E assim foi. E já está lá há alguns tempos nárnianos. Há alguns tempos nárnianos. Parece que sete ou oito tempos nárnianos ele está lá em Nárnia do Norte. Escute. Pela ação do destemido chimpanzé, foi morar em Nárnia do Norte e subir em árvores lá. Resolveu, então, no dia de ontem, conhecer árvores mais ao Norte, na terra boa para nadar. Numa terra muito boa para nadar. Ele foi para lá. Saiu de Nárnia do Norte e foi mais ao Norte, numa terra boa para nadar. Ganhou do próprio viking o cipó para ir até a Nárnia do Norte. Ele, o viking disse isso. Eu paguei o seu cipó para que ele fosse até lá. E ele está lá. E isso estava nas folhas secas do viking que foram enviadas para as águias em Nárnia do Norte. Quando eles foram, o chimpanzé, o macaco chimpanzé, resolveu ir mais ao Norte, presta atenção, numa terra boa para nadar, né? Tem uma folhinha assim, na entrada tem uma folha, sabe uma folha? Uma folha estranha assim, né? Assim, né? Assim, acho. Não lembro aí. Uma terra boa para nadar. E resolveu ir para lá. Quando ele entrou na empresa de cipó, as águias deram um atraque nele. Ontem. E falou para o chimpanzé assim, ó. Mão para trás. Perdeu. Ontem. Ontem. Escute isso aqui. O macaco negro está tendo, o macaco branco está tendo ciricutico, irmão. Por causa desse negocinho. Ciricutico. Ele disse, se alguém duvidava que as águias estavam atrás da história da festa, agora a dúvida acabou. Meteu a tranca no chimpanzé, irmão. Ontem. Entendeu? A águia chegou e disse, perdeu, mané. Escute isso, irmão. Essa história é muito boa. Meu Deus. Quando o chimpanzé comprou seu cipó air e foi passear pela floresta, foi surpreendido pelas águias e levado arrastado, segundo os macacos brancos, deixando um rastro do selo excremento. Diz que ele foi arrastado, foi deixando um rastro, irmão. Que os caras podiam seguir ele pelo cheiro. O chimpanzé cagou-se todo, irmão. Diz que foi épico o negócio. As águias sem dó, irmão. Ao chegar, então, num lugar preparado pra que o chimpanzé recebesse um curso pra aprender a cantar rápido. O chimpanzé é um novo... É novo, Nárnia. Nunca apareceu aqui o chimpanzé. Ele tá aparecendo, não precisamos trazer ele pra história. Tá? Então você não vai achar o chimpanzé em outra história. Essa é a primeira vez que ele aparece. Certo? Como ele é uma figura de menor importância, mas agora é importante. Mas de menor importância, eu vou denominar ele chimpanzé. Beleza? O chimpanzé. Ao chegar, então, ao lugar preparado pelas águias para aprender a cantar, teve a oportunidade das próprias águias. Porque o chimpanzé tava desesperado, cagado, mijado e vomitado, né? Segundo as águias. Tá cor, não? Tava... Tava... Feio o negócio do chimpanzé. Abalado psicologicamente, porque jamais imaginou. Né? Amigo dos homens. Que ia levar um ataque, um ataque das águias. A águia chegou com o seu espelho narniano com o RPDL. Eu vou falar só mais uma vez. Espelho narniano com o RPDL. Né, irmão? Chegou. E falou pra ele assim, ó, o seguinte, você quer bater um espelho fone pra alguém, hein? Não, eu quero bater um espelho fone pro meu irmão. Meu irmão é macaco negro de grande estirpe em Narnia do Sul. E ele certamente vai ligar pra um amigo dele, que é o grande macaco negro, e vocês vão ter que calar a boca e deixar eu... E aí, bora. Né? Aí, o cara falou, não, então fale aqui no meu espelho fone aqui, o RPDL. E você pode falar. Né? Aí, ele pegou seu espelho fone. E conversou com seu irmão mais velho, o macaco negro de média estirpe. E o macaco negro de média estirpe? Foi procurar o macaco negro de grande estirpe. Mas a sua surpresa foi quando o macaco negro o ignorou. Não atendeu o seu espelho. E disse a sua secretária que nem conhece o cara. E não quer nem saber. Porque já tá com o seu rabo que não passa nem Wi-Fi por causa das águias. E sabe que tá na reta. Sacou? Então, o macaco negro de média estirpe, irmão mais velho do chimpanzé, que tava enjaulado lá nas águias, E está, aliás, guardado no colinho da águia. Certo? Está guardado no colo da águia. O macaco negro de Nárnia do Sul ficou desesperado. Porque descobriu, através do chimpanzé, seu irmão, que o nome do chimpanzé e que o nome do macaco negro de baixa estirpe haviam sido dados pelo viking. E que eles estavam na meira do tira. E não sabiam. E não sabiam. Como um dos organizadores da festa. E que as águias... O chimpanzé, ao contar para o macaco negro, seu irmão mais velho, ele disse, olha, eu aqui com as águias, tô muito bem tratado. Ele disse, já recebi massagens. Banhos quentes e frios. E toalhas quentes na cara. Pensei eu que fossem fazer a minha barba. E as águias não param de me massagear, dizendo que querem saber da festa. O chimpanzé disse, eles seguram um instrumento arredondado, dizendo que vão utilizar aquilo em mim. Se eu não contar sobre a festa, eu vou ter que falar. Estão me tratando como rei. Só tô sentado no trono. E eles me pedem, gentilmente, que eu cante só as canções da festa. O macaco negro de Nárnia do Sul, desesperado, buscou seu amigo, macaco negro, muito influente e importante em Nárnia do Sul, que simplesmente sumiu pra ele. Então, sem alternativa, procurou seu velho conhecido, o macaco branco. Irmão, não tem nada tão bom que não possa ficar melhor. Escute isso. Que lhe deu a triste notícia. Que o chimpanzé tá ferrado. O adjetivo que o macaco branco usou é outro, mas eu coloquei ferrado. É com F também. E termina com O. E disse também o macaco branco. Somente a verdade para o seu conhecido amigo macaco negro. E disse. Você também está na fila. E a águia, quando pousou em Nárnia do Sul, avisou que ia pegar um por um. E já começou. Quer. Nós queremos toda a história da festa bem cantadinha. Se você resolver contar, vai ficar tudo bem. Se vocês resolverem não contar, o chimpanzé vai fazer um curso grátis eterno de canário em Nárnia do Norte. E ninguém vai ver ele nunca mais. Diz o macaco branco. Que essa notícia se espalhou por todas as árvores da floresta. Por todas as árvores da floresta de Nárnia. Se espalhou essa notícia. Já hoje de manhã. De hoje isso aqui. Se espalhou já por toda a floresta. E diz que há um cheiro impregnado no nariz de todo mundo. Que passeia pelas árvores da floresta. Que é um cheiro de merda. O macaco branco disse pra mim. Você não percebeu? Diz nas suas cartas nárnianas. Não perceberam que muita gente não viajou no final do ano pra Disney? Que muita gente não foi fazer compra mais em New York City? É que se for não volta mais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Secretária. Novo protocolo. Diz que agora na presença do Gambá. Não podemos olhar para ele. Devemos permanecer de cabeça baixa. Não podemos tocar nele. Falar com ele ou olhar para ele. Esse é o novo protocolo em Nárnia Central. Ouvimos que o príncipe da Terra da Estrela pode resolver ir embora. Mas isso é mentira. Sabemos que querem expulsá-lo em favor dos ratos. Hoje, vi ele, o Gambá. De relance. E parece em plena forma. Mais magro, mais alto, mais jovem. Nós aqui gostaríamos de saber qual é o milagre. Muita gente perto dele com panos nas mãos. Não entendemos. Por que panos? Sabe? É ridículo pensar ou imaginar que estamos sendo enganados. Todos nós queremos saber a verdade. Scarface. Eles querem transformar a terra do charuto em uma nova Califórnia. Cheios de lules e, principalmente, dorianas. Hoje, ele apareceu no radar com muita gordura de panda em suas latas. E também vai investir na terra do charuto, as dorianas. Trabalhar para os açougueiros. Acreditem em vocês. O que que se quiserem? Mas o Scarface está falando que as dorianas agora são funcionários dos açougueiros trabalhando na terra dos charutos. Vão começar a construir lá grandes centros de convenção. E alguns já estão procurando abanadores de milhos para comprar grandes iates e deixar nas praias da terra dos charutos. Coincidência? Cuidem de suas casas e dispensas. Vou falar isso todo dia. Tenho isso como parte da minha redenção de Scarface. Sombra. Cadeado já identificou animais que estão deslumbrados com os tais 20 milhares de milhos prometidos pelo time do Gandá aos Lidras. E já existe uma informação segura que ele vai fazer efeito. Parece que a negociação com o Lidra deu certo. Parece que o apoio do Lidra tem cifras. Tenho conversas seguras que a tal tranca-rabo que está nas mãos do Lidra não vai passar. Que o Lidra vai sentar em cima e não vai passar. Porque ele e os seus estão recebendo 20 mil de milhares de milhos. Já está tudo comprado. O cheiro de traição volta com força total. Porém, todo mundo está com a cara de fora e todos vão saber quem é quem. Sim, abriram uma caixa com mil milhares de milhos. 20 mil milhares de milhos. E vamos divulgar todos os animais que estão sendo comprados. O cerco está se fechando. O pelicano está sabendo das coisas e o cadeado já foi orientado. Chegou notícia que as folhas secas que estavam sobre os galhos dos macacos negros serão entregues aos corvos caídos. E as coisas vão acontecer sim. Não sabemos o que vai acontecer. Mas se eles têm pedra, nós temos também. Vigilante. Vigilante. Nárnia parece uma zona de guerra. As risadas não param. Hoje vão se reunir os ratos e nós vamos ficar ligados. Por esses dias, alguém vai fazer uma grande fala ou pronunciamento. Estamos achando que vem daí chumbo grosso. Samaritano. Hoje, reunião de urgência na terra da pizza. Dizem que o velhinho e a sua tramp vai estar presente. Junto com o pelicano, com o príncipe e com grandes pássaros do sul. Também dizem que chegou algo das águias do norte. E que isso está debaixo dos braços do velhinho. Estamos todos preparados. Parece que está vindo algo grande por aí. Falou, galera!